Hoje a gente vai ensinar vocês e passar algumas dicas pra vocês ganharem skins todos os dias aqui dentro do Keydrop. Bom, Dani, seja sincero, é possível você ganhar skins de graça, galera? Olha, tem vários parâmetros pra você ganhar skins de graça. O primeiro é que você utilize meu cupom dentro do site. Por quê? Eu ganho alguma coisa com isso? Não. Sou patrocinado? Sou. Mas eu não ganho nada com isso, quem ganha são vocês. É pra mostrar basicamente o apoio que vocês têm aqui no canal. A primeira coisa que você vai fazer é entrar no Keydrop, tem um link aqui na descrição, inclusive tem dois. Um desses links vão ser redirecionar a um mega sorteio que eu estou fazendo. E, cara, tem apenas 65 pessoas participando. São três facas extremamente caras. E eu, na minha concepção, se eu fosse vocês, iam lá e participavam. Porque vale muito a pena. E tem poucas pessoas participando. De todos os youtubers que fazem sorteios no Keydrop ou que seja de site, o canal Dentista School são os que têm menos, entre aspas, assim, e que te dão mais chance de você ganhar. Esse sorteio. E lembrando, esse não é qualquer sorteio. São 13 mil reais em skins. Passa o AD aí pra vocês verem. Eu já fiz um, dois e esse será o terceiro sorteio do canal. Dessa vez será o sorteio mais caro. São mais de 13 mil reais em skins. Para todos os usuários do cupom DNXCSGO. Além disso, vocês irão ganhar 10% de bônus, mais 3 reais somente de usar o cupom. Fora os bônus do evento. Então, use o cupom, faça o seu depósito utilizando o cupom DNXCSGO. Entre no link da descrição e ative a sua participação no sorteio. Serão três facas lore. Isso será a sua mudança de vida. Então, boa sorte a todos. Como vocês viram aí, rapaziada, é muito simples. Você pode clicar no link da descrição para ter o sorteio especial, que é o das skins. Ou você pode vir cá no Keydrop e recomendo muito você vir pelos dois links. Tem um link que você vai vir só pelo Keydrop e o outro você vai participar do sorteio. Porque tem muitos scans hoje na internet. E eu não quero que vocês caiam em scans. Para vocês não caírem, vocês vêm pelo link. E, ó, introduz o promo code DNX, tudo maiúsculo, tá? CSGO aqui dentro do Keydrop. Você vai poder participar dos sorteios aqui. E vai ganhar muitas, mas muitas skins. É... No vídeo de hoje, eu quero passar para vocês as dicas para vocês ganharem esses skins. Então, a primeira forma, a primeira dica que o DN vai passar para os senhores é muito legal. É muito simples. A partir de que você usar meu cupom, você vai ganhar 0,55 centavos totalmente grátis. A partir disso, você pode vir cá, ó. Vai ter um filtro de valores de caixa. E aí, você vai poder selecionar. Olha aqui, ó. Você pode abrir essa Dominator. Ó, você pode abrir a Dominator. Você pode abrir a Ice Blash. Ou, se não, 2 mil spec totalmente de graça. Pode abrir essas três caixas aqui totalmente de graça. A partir disso, você tem também o Daily Case. O que é o Daily Case, DN? O Daily Case funciona da seguinte forma, guys. É muito simples. O próprio nome já fala. É... Caixas grátis. E o que acontece com as caixas grátis? Olha só, rapaziada. Existem os famosos levels agora. Você vai abrir as caixas no Keydrop, se você quiser depositar. Ou, dando as posições no Deposite, só de abrir a caixa utilizando o código. Que você vai ganhar uma caixa grátis. Você já vai poder subir um pouco de level. E cada vez que você subir de level, você vai dropar. E vai conseguir abrir algumas caixas dessa. É muito fácil para de level. Eu estou no level 49. No próximo level meu, eu vou basicamente poder abrir uma caixa do level 50. E esse level se estende até o level 220. É muito bom, tá? Agora, vamos lá. Tem uma outra opção que dá para vocês, os senhores, fazer. Que é o seguinte. É... Opening Day Free Cases. Isso aqui funciona da seguinte forma. Inclusive, já quero falar para vocês que mudaram os avatars do Keydrop. Olha só esse rosinha, mano. Eu sou apaixonado por rosinha, velho. Não é à toa. Eu já ia pegar meu celular, meu. Meu celular está gravando para vocês. É... Mas olha que itens... Que negócios bonitos, mano. Eu acho que eu vou colocar um só de meme, velho. Só de loucura, cara. O que você vai fazer? Você vai baixar esses perfilzinhos, tá bom? E vai colocar na Steam de vocês. Depois você vai clicar aqui em Verificar Avatar. E você vai poder abrir uma, duas, três, quatro, cinco caixas. Você pode abrir duas caixas todos os dias, tá bom? Porque assim, são a cada 13 horas, certo? O dia tem 24. Então, três mais três, 26. Não é duas por dia. Mas é quase isso. Então, você vai abrir aqui as caixas aqui. Você pode abrir aqui, ó. Abrir caixas de área gratuita. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco caixas para você vir cá e testar a sua sorte. E você pode ganhar essas skins totalmente de graça. Mano, eu, assim, na minha concepção, acho que vale muito a pena você vir cá e abrir essas caixas. Agora também, abriu essa seção aqui, ó. Missions. Você pode clicar nela aqui, rapaziada. Ó, vai carregar. E vai mostrar aqui tudo para vocês fazerem, rapaziada. Como assim? As missões que vão te dar benefícios para os senhores basicamente ganhar saldo, ganhar tudo. Tem aqui, ó, todos. Aí você pode selecionar o daily. O que é o daily? O daily é todos os dias. Aqui já começa o daily mostrando o free case. Jet Heavy World. Você pode pegar de graça, ó. Tá vendo? Todos os dias. Você pode vir cá e pegar essas caixas de graça, mano. Todos os dias. Tá vendo? Ó, de graça, mano. Ó, de graça. Tem site melhor que isso, rapaziada. Tem site melhor que isso. Para você entrar no grupo do Discord. Para você entrar no TikTok. Para você seguir no Instagram. É, entre no grupo do Facebook. Tá bom? Siga nós no X. Inscreva-se no nosso canal do YouTube. Você vem aqui, ó. Da nossa posição, ó. Clica em começar. Aí vai ter o key drop aqui, ó. Você já se inscreve no canal deles. Inclusive, eles têm 600 mil inscritos. Cara, é famosíssimo, bebê. Você tá louco, velho. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado das dicas que eu passei para vocês. Tem várias outras dicas. Aí, aqui, ó. Confirmação de conclusão do fareça. Faça isso. Certifique que disse ter concluído com essa tarefa. Você clica em resgatar. Ótimo terminar. Pronto. Tá vendo, rapaziada? Eu ganhei automaticamente esse saldo de graça aqui, ó. E o que que acontece? Eu posso juntar e abrir caixas dessas golden áreas. Por exemplo, eu vou pegar e vou abrir uma Topax aqui. Bem rapidinho, assim. Só para os senhores ver se vale a pena ou não, tá? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ai, quase que... Se a pessoa ganha uma lore totalmente de graça, mano, seria papo de visão, né, véi? Imagina ganhar uma lore totalmente de graça. Viu uma P250? Assim, não são skins caras, tá bom? Mas você tem uma chance legal de dropar itens também. Caros, assim, você pode ser virado para a lua e dropar uma Shadow Dagger's Lore de graça. E também pode ser mais ou menos e dropar uma AK-47s de móveis. Aí vai de vocês, tá, rapaziada? Depende da sorte de vocês. Mas assim, como vocês perceberam aí, são algo que dá para você fazer meio que de graça. Agora, mano, olha, deixa eu explicar para você. Vale a pena depositar no K-Drop, rapaziada? Sendo bem sincero para vocês, sim. Principalmente se você utilizar o cupom DNXCSGO, você vai estar me ajudando. Sendo bem sincero, você está me ajudando. E vai estar se ajudando também, porque aqui você tem mais chance de dropar itens legais. Você tem um upgrade justo. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço para vocês. Valeu, falou e fui!